Olá, muito bem, estou aqui novamente o professor Aguimar Ferreira e hoje, galera, para dar a vocês, para dar a vocês aquelas dicas especiais, vocês que estão se preparando para o concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre as normas de execução penal ANEP, a Lei 11.404 de 94. Sejam todos bem-vindos, galera. Antes de iniciar, como eu sempre gosto de fazer, quero desejar a todos vocês boa sorte, sucesso absoluto, aquela energia positiva e pedir a vocês não desistem jamais, galera. Sigam sempre em busca da conquista do sonho de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Se eu conseguir, qualquer um pode, beleza? Estamos ainda caminhando e jamais podemos parar. Show demais? Muito bem, querendo, vá no meu Instagram, arroba prof.agmar, que eu terei prazer em receber vocês lá. Arroba prof.agmar. Normas de execução penal, a Lei 11.404 de 94, uma lei estadual, ok? Veja bem, galera, o artigo primeiro. Esta lei regula a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de direito, bem como a manutenção e a custódia do preso provisório. Então, alcança os condenados e alcança os provisórios. Nesse artigo primeiro, eu quero chamar a sua atenção aqui, tá vendo esse quadrinho aqui, preventiva? A banca vai colocar aqui, ó, no lugar de privativa. Cuidado! Cuidado com as trocas de palavras, tá certo? Cuidado! Esta lei regula a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de direito. Agora, por que restritivas de direito? Porque ela vai alcançar também, por exemplo, aqui, por exemplo, prestação pecuniária de serviço, ok? De serviço à comunidade, beleza, galera? A prestação pecuniária, a multa, vai pagar a cesta básica, ok? Beleza, galera? Show! Olha só, medidas privativas de liberdade, reclusão e a detenção aqui, por exemplo. Então, vai cuidar, vai cuidar dos presos aqui, condenados e a manutenção e a custódia do preso provisório. Tome nota disso aí. Beleza, galera? Olha só, veja bem, a execução penal destina-se à reeducação do sentenciado e a sua reintegração à sociedade. Coloca isso na sua mente, que o centro, a ideia central da execução penal é aquele indivíduo ser ressocializado, ok? Todo acesso aos direitos, toda assistência ao preso, a ideia é que ele crie uma consciência de ressocialização, que ele crie uma vontade de ressocialização. Lembrando que, para que o indivíduo seja ressocializado e reintegrado à sociedade, recuperado, ele primeiro tem que criar essa consciência, ok? Tem que partir dele. O Estado tem que fazer a parte dele, que é inserir aquele preso nos projetos, nos direitos que ele tem, ok? Criar o acesso do preso aos seus direitos, aos projetos sociais, educacionais, o trabalho, os profissionais, ok? E a sociedade, por sua vez, receber esse preso na sociedade, no seu meio, para que ele seja reinserido em liberdade, no meio da comunidade, ok? A execução penal visa a prevenir a reincidência para proteção e defesa da sociedade. Então, perceba que tudo que acontecer na unidade prisional, todos os projetos dentro da execução penal, nos limites da lei, ok? Que seja projetos educacionais, projetos sociais, projetos profissionais, religiosos, os atendimentos, ok? Tudo, tudo na execução penal vai buscar o quê? Prevenir a reincidência para proteção e defesa da sociedade. Se esse indivíduo recuperar, se esse indivíduo ressocializar, o que é isso? Aprender a viver novamente no meio da sociedade. Respeitar as leis, respeitar as normas e não desobedecer e cumprir. Se tornar um indivíduo direito, vai acontecer a proteção da sociedade, a prevenção do crime. Ok, galera? Beleza? Muito bem. Olha só, lá no artigo 157 da execução da lei de normas de execução penal, da NEP, vai lá no artigo 157 com a sua caneta e seu caderno de anotações dos órgãos da execução penal, galera. Tome cuidado apenas quando você estiver estudando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais e for estudar os órgãos da execução penal lá na LEP. Lá na LEP, que é um pouco diferente aqui da NEP, desses órgãos aqui. Eu marquei aqui o inciso 2 e o inciso 4. Preste atenção. São órgãos da execução penal. O Conselho de Criminologia e Política Criminal, o primeiro órgão. E você vai memorizar esses órgãos da execução penal. Segundo a NEP aqui, no rol dos órgãos da execução penal, o juízo da execução, o Conselho Penitenciário, a Superintendência de Organização Penitenciária, eu vou voltar nela aqui, daqui a pouquinho, a Direção do Estabelecimento, o Patronato, o Conselho da Comunidade, as Entidades Civis e Direito Privado, sem Fins Lucrativos, que tenham firmado o convênio com o Estado para a Administração de Unidades Prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Vamos voltar aqui o slide. São órgãos da execução penal. Está aqui o juízo da execução. Aí você falou assim, professor, onde que está o Ministério Público aí? Onde que está a Defensoria Pública? A NEP, galera, no rol aqui dos órgãos da execução penal, no artigo 157, não cita o Ministério Público, não cita a Defensoria Pública. A LEP cita, a NEP não. Onde está, então, o Ministério Público e a Defensoria Pública? Está aqui dentro do juízo da execução. Nós vamos ver mais adiante esse artigo, que fala que o juízo da execução compreende-se, o juiz da execução penal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, nós vamos ver lá. Mas no rol aqui, não traz o Ministério Público. Tome cuidado com isso aí. Tome cuidado e atenção na hora de resolver a questão. Ok? E você vai por eliminação. Essa questão desse artigo aqui, se vier ela na sua prova e certamente virá, você vai resolver por eliminação. O Conselho Penitenciário, eu marquei aqui o inciso 4, a Superintendência de Organização Penitenciária. Cuidado, porque essa Superintendência aqui, que é a SOP, Superintendência de Organização Penitenciária, ela não existe mais. Ela está aqui, hoje, com outro nome. é o DEPEN. É o DEPEN de Minas Gerais. Está aqui. Por que, então, que eu não posso dar a aula para vocês e constar aqui o Departamento Penitenciário de Minas Gerais? Por quê? Porque eu não sou legislador. Nós não podemos tirar a letra da lei. Está aqui. Está aqui a Superintendência de Organização Penitenciária. Ok? Não posso. Mas ela não existe mais. Ela existiu na época da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que era chamada aqui em Minas Gerais. Foi mudando a Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Antigamente, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Era essa SOP que participava. Ok? Beleza? Mas não tem problema. É só você saber que se a banca trouxer, segundo a lei mineira, normas de execução penal, são órgãos da execução penal, e vai estar lá um exceto, ou não são órgãos da execução penal, exceto, vai estar lá o rol. E você vai por eliminação. Beleza? Show? Muito bem. Tome nota disso aí, galera. Tome nota. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vá lá no meu Instagram, arroba prof.aguimar, e eu vou te responder. Pode ter certeza disso. Beleza? Nós vimos aqui, até o inciso 8, essas entidades civis aqui, pode ser, por exemplo, a APAC, que firma convênio aí com o Estado. Agora, veja, lembra que eu disse do juízo da execução? O artigo 161. O juízo da execução localizado na comarca da capital e em comarca sede da região onde houver estabelecimento penitenciário. terá lá também o juiz da execução. A vara da execução penal estará lá. Né? Compreende o juiz da execução, o representante do Ministério Público, a Defensoria Pública e o Serviço Social Penitenciário. Percebam que está dentro do juízo da execução, segundo a ANEP. A ANEP separou. Ok? A ANEP veio e enxugou, colocou todos dentro do juízo da execução. Show? Muito bem. Segura essa informação, segura essa informação e vá para a sua prova com muito cuidado para você não ser induzido ao erro. Beleza? O patronato... Olha a informação aqui que certamente, se tiver uma questão do patronato, vai estar lá na sua prova. É instituído em cada comarca por decreto do governador. O patronato, ele é instituído, ele passa a existir por um decreto do governador. Lá na sua prova pode estar portaria, lá na sua prova pode estar instituído por resoluções, lá na sua prova pode estar instituído por lei, por lei complementar. Ok? O patronato, ele é instituído por decreto. E quem emite o decreto? O âmbito estadual, o governador. Ok? No âmbito municipal, o prefeito municipal. No âmbito da União, é o presidente da República. Ok, galera? Por decreto. Quem emite o decreto? O chefe do poder executivo. O governador. Ele é o chefe do poder executivo. Show? Ele também é o chefe do poder legislativo e do judiciário? Não. Ele é o chefe do poder executivo. O governador. Beleza, galera? Muito bem. O quadro, artigo 178, do pessoal penitenciário, será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento, e as demais funções. Ok? O quadro do pessoal penitenciário. Só existem os policiais penais nas unidades prisionais? Não. O quadro do profissional que exerce atividade no sistema prisional não existe só os policiais penais. Existem os administrativos, os servidores que cuidam da parte administrativa, burocrática das unidades prisionais e do sistema prisional. Existem os técnicos, por exemplo, a enfermeira, técnico de enfermagem. Existem os analistas, por exemplo, analista técnico jurídico, que vai dar assistência jurídica ao preso. Existem ainda os cargas, funções de chefia, assessoramento, e demais funções. Os cargas de direção, diretores. de assessoramento, os assessores, por exemplo, assessor de inteligência. Os demais funções aqui, líderes de equipes, líderes de grupamentos especiais. Ok? Cada um na sua área. Cada um na sua área. E todos trabalhando juntos em prol da execução penal. Em prol da execução penal. Perceba que esse conjunto de atividades, que o funcionamento do sistema prisional como um todo, é para cumprir a execução penal. Nada mais do que isso. Cumprir a execução penal. É manter o indivíduo preso ali, manter o indivíduo custodiado, garantir a ele o acesso aos direitos, garantir a ele aquilo que a execução penal diz que ele tem direito, porque uma hora ele vai embora. Foi embora? Foi embora? Beleza. Beleza. Ainda assim, o serviço social ainda tem uma obrigação de acompanhar, porque ele se torna o egresso. Ok? Beleza, galera? Muito bem. Artigo 181. Sem prejuízo do concurso de admissão promovido pela escola penitenciária, os candidatos à carga estão sujeitos a testes científicos para avaliação de sua capacidade intelectual e profissional e de sua aptidão física. Isso aqui está falando do edital, das etapas do edital. Aqui, o artigo no início disse que sem prejuízo do concurso de admissão promovido pela escola penitenciária, o curso de formação, é aquele curso que a escola de formação vai dar para vocês que serão aprovados no concurso público e da polícia penal, sim ou não? Serão aprovados, sim ou não? Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Ok? Então, esse artigo está dizendo das etapas para o concurso público que estará no edital. O artigo 8.2 é obrigatório. Anota isso aí. É obrigatório o estágio do candidato ao estabelecimento penitenciário para se formar opinião sobre sua personalidade e suas aptidões. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho aqui a respeito dessas fases. No curso de formação, depois que vocês forem aprovados na prova objetiva, foi aprovado na investigação social, passou pelos exames médicos, tudo certinho, foi aprovado no teste físico, vocês serão matriculados no curso de formação, que também é uma etapa eliminatória. Show? Nessa etapa do curso de formação técnico-profissional, o CFTP, CFTP, curso de formação técnico-profissional, vocês farão um estágio na unidade prisional. O curso, a escola vai separar uns dias para vocês irem na unidade prisional, para vocês adentrarem na unidade prisional, vocês irão lá na carceragem, irão saber o que é uma carceragem de uma cadeia, de um estabelecimento penal. E vai provar ali que é isso mesmo que você quer. vai provar ali que é isso mesmo. Vocês verão ali o policial penal retirando o preso da cela, fazendo o procedimento, fazendo uma revista para entrar no banho de sol, para sair do banho de sol, fazendo a revista para o atendimento com algum técnico da unidade prisional, vocês verão ali presos trabalhando sem algemas, vocês verão presos cortando grama com tesoura, vocês verão o preso fazendo a massa com enxada, ok? Vocês verão e vocês vão provar e formar opinião sobre a sua personalidade e as suas aptidões, se é isso mesmo que você quer. Então veja que o edital vai trazer o curso de formação e nesse curso de formação vocês vão receber uma bolsa chamada Bolsa Formação, que é 50% da remuneração do policial penal que está iniciando a carreira, 50%, e vocês vão fazer essa visitação nas unidades prisionais, vocês vão ver lá no edital esse curso de formação que a escola vai oferecer a todos vocês, ok? Os cursos de formação profissional intensiva destinada ao pessoal da vigilância compreendem três estágios. Esse curso de formação CFTP que eu estou falando com vocês. O primeiro se processa no estabelecimento penitenciário e se destina a familiarizar o candidato com os problemas profissionais. A lei, ela trouxe essas três fases, ok? Normas de execução penal, trouxe aqui essas três fases do curso. O CFTP. E ela trouxe que o primeiro é levar vocês no estabelecimento prisional, tá certo? Ocorre que essas fases elas podem ser trocadas, beleza? Vocês vão se apresentar no curso de formação, vai ter as suas orientações, vai ter as suas primeiras aulas e num determinado período vocês serão levados para uma unidade prisional para ver e familiarizar com os problemas profissionais, ver que nem tudo são flores, beleza? Nem tudo é alegria, tem as tristezas também, tem aquela precariedade do Estado, mas sem problema nenhum, sem problema nenhum que dá para fazer, dá para fazer legal, beleza? Show! Olha só, a segunda fase se desenvolve na escola penitenciária ou curso organizado pela administração e se destina à formação técnica e prática do funcionário, beleza galera? Lembrando que parte aí desse curso de formação do CFTP, segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, será na capital, em Belo Horizonte. E a terceira fase, aberto a candidato que não for eliminado nas fases anteriores, consiste na colocação efetiva do candidato em serviço, aí sim, hein? Aí sim, galera! Aí sim, foi aprovado em todas as etapas do concurso público e foi colocado efetivamente nas atividades em serviço, aí é show! E eu espero vocês lá! Beleza, galera? Show demais da conta, maluco! Olha aí! O artigo 184, isso aqui causa confusão e eu quero chamar a sua atenção. É vedado o porte de arma ao funcionário em serviço. Coloquei até tudo em vermelho. É vedado ao funcionário o porte de arma em serviço. O que que é isso, meu pai do céu? Aí você olha todos os policiais penais armados com as suas pistolas, você vê os policiais armados com fuzis, com submetralhadora, tá certo? E você vê isso aqui na lei. É vedado o porte de arma ao funcionário em serviço. Só que o legislador esqueceu de explicar aqui, galera. Ele esqueceu de explicar que esse porte de arma de fogo é proibido dentro do estabelecimento prisional. Lá na carceragem, quando for fazer a retirada de um preso para o banho de sol, quando for fazer a retirada de preso para o atendimento médico, lá na carceragem, no interior do estabelecimento, não vai entrar com arma de fogo. por que que não vai? Por medida de segurança. Somente por isso. Beleza? Por medida de segurança. Vai que um preso arrebenta ou agrade, vai que um preso dão um pulão no policial penal, toma a arma de fogo dele, toma a pistola. Acontece uma rebelião, acontece uma desordem, um desastre dentro da unidade prisional. Tem os procedimentos dentro da unidade prisional que vai com a calibre 12, com munição menos letal? Vai o Canil, vai o GIR, vai o policial penal na unidade que não tem o grupo do GIR, vai lá com a calibre 12, devidamente treinado, com o procedimento, com o apoio para fazer a retirada daquele preso, se for o caso. Agora, a pistola, não. O fuzil dentro da unidade prisional, não. Agora, nas unidades prisionais existem os postos armados com arma de fogo, por exemplo, a guarita, arma de fogo, vai usar um fuzil, ok? Dependendo da distância, vai usar uma calibre 12, a portaria da unidade prisional, vai usar uma submetalladora, vai usar uma SMT, ok? Vai usar uma pistola, vai usar uma calibre 12, na portaria, show? Agora, dentro da unidade prisional, dentro da unidade prisional, tem os limites em que você pode transitar com arma de fogo. Chegou na unidade prisional, tá com arma de fogo, já tá, chegou, tá com as suas armas, vai na entendência desarmar. Tem um limite que você pode ir, vai na entendência da unidade desarma pra você transitar na unidade prisional, ok? tem os limites que você pode chegar com a sua arma de fogo, com a arma que você estiver. É por isso que a lei diz que é vedado o porte de arma de fogo, ou de arma, ao funcionário em serviço. A grosso modo, aqui fica estranho, fica esquisito, porque o policial penal tem o porte de arma, hoje, livre, em serviço e fora de serviço. tanto a arma de fogo fornecida pela instituição como a sua particular. Isso tem na identidade funcional, o seu porte de arma, tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza, galera? Show demais? Vamos partir aqui pra próxima dica? Daqui a pouquinho, vamos dar um intervalo aqui pra você tomar água e pra você tomar o café, eu vou tomar água também e daqui a pouquinho a gente retorna pra dar continuidade. Show? Não sai daí não, daqui a pouquinho. Valeu. tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui a Gostalmosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abre as portas pra minha vida, tipo assim, me deu uma perspectiva de vida, se não fosse o Monster Concurso eu não estaria onde eu estou mais. isso devo muito, né, à equipe, porque igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito, claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. e é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado, fiz muito amigo, muitos amigos nessa caminhada toda, com os professores, com a equipe. Oh, Robson! E aí, né? Já assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara, uma pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, né? Filme sem pipoca sem filme não, né? Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando, isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Flicks, meu querido. É isso mesmo, Otávio Sofaleiro, sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflicks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, pelo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Muito bem, estou aqui novamente, vamos dar continuidade, galera, seguimento à nossa aula de hoje, às nossas dicas especiais para a Polícia Penal de Minas Gerais. Estamos estudando hoje aquelas dicas da normas de execução penal, tá certo? a Lei nº 11.404, de 94. Normas de execução penal. A Lei Mineira que trata da execução penal. Show? Continuando aí as suas anotações, volta lá agora, galera, lá no artigo 5º da norma de execução penal. O sentenciado deve ser estimulado a colaborar voluntariamente na execução de seu tratamento reeducativo. Ok? O estímulo aqui vai ocorrer através dos projetos realizados nas unidades penais. Veja bem, veja bem que esse tratamento reeducativo, a norma de execução penal diz que o sentenciado deve ser estimulado a colaborar voluntariamente. por que que ele não deve ser forçado? Por que que ele não deve ser obrigado, galera? Porque é um trabalho reeducativo, é um trabalho de recuperação, ressocializador, e se o indivíduo não quiser, nada vai obrigar ele a recuperar. Nada vai obrigar ele a ser ressocializado. Ok? Então, cuidado, porque a banca pode trazer, o CPCA deve ser forçado a colaborar na execução de seu tratamento reeducativo. Cuidado com isso aqui. Cuidado, que pode te induzir ao erro e você marcar a questão errada. A colaboração tem que ser voluntária, e ele deve ser estimulado a isso. Está certo? nos atendimentos que ele tiver na unidade prisional, com o psicólogo, principalmente com assistente social, com o serviço do psicossocial. Ok? Ele deve ser falado a ele, estimulado a ele, mostrar pra ele os projetos. Ele participar de palestras, filmes educativos, e por aí vai. Está certo? E ele criar essa mentalidade, esse desejo de melhorar. E isso é importante, galera. Isso não é lero-lero, não. Isso é importante, porque se o indivíduo melhorar, a sociedade ganha. Nós ganhamos. Está certo? Porque ele não vai cometer mais crime. Ok? Se ele vai melhorar ou não, aí é outra história. Aí é outro departamento. Show? Olha só. Os estabelecimentos penitenciários disporá classe especial para os infratores. Tenha atenção aqui. dando ênfase à escolarização fundamental. O efetivo da classe normal não excederá 30 alunos. E o da classe especial, 15. Presta atenção aqui. Diz que o estabelecimento penitenciário disporá de classe especial para os presos infratores. O que é isso, galera? O que é isso? O preso cometeu uma falta disciplinar. Ou o preso, galera, ele está lá trabalhando, ele está lá na sua cela, comete uma falta disciplinar. A ideia da lei, a ideia da norma de execução penal, é que esse indivíduo não seja privado de assistir às aulas. Não seja retirado dele o direito de continuar assistindo às aulas. Só que, se ele está aqui numa classe normal, não exceder a 30 alunos. se ele cometeu uma falta disciplinar, como eu disse, a ideia não é privá-lo de continuar estudando, de continuar tendo acesso à educação, então a lei diz, tira aquele indivíduo ali da convivência dos alunos normais, da classe normal, e coloca aqui nessa classe. Essa classe aqui é dos infratores. Não poderá exceder a 15 alunos. Percebe? A ideia não é que ele seja ressocializado, a ideia da execução penal, desde o início da leitura da norma de execução penal, tanto da ANEP quanto da LEP. A ideia central é a recuperação do indivíduo. Por isso que a ANEP diz que o estabelecimento penitenciário deverá ter uma classe para esses indivíduos, B ou 0 aqui, para eles terem acesso à aula. A classe normal não excederá a 30, e a classe especial, que é a classe dos infratores, não excederá a 15 alunos. Ok, galera? Show? Guarda aí essa informação. Beleza? Guarda essa informação, é importante para você levar para a sua prova. ao sentenciado será fornecido o diploma ou certificado de conclusão de curso que não mencionará sua condição de sentenciado. Óbvio. imagina o preso estudando na unidade prisional, cumpriu lá o seu ensino fundamental, até mesmo o seu ensino médio, obteve ali um curso profissionalizante, concluiu que aquele curso foi aprovado, vai ter o seu certificado de conclusão do curso, e lá no diploma daquele preso. Tá lá aqui o indivíduo, aqui o nome do preso, pá, 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 pá. Aqui embaixo, aqui, ó, vai estar escrito assim, trata-se, trata-se de ex-condenado. Trata-se de ex-indivíduo privado de liberdade. Trata-se de ex-presidiário. Não pode. Quem vai contratar esse indivíduo em sã consciência? Qual empresa que vai contratar, que vai aceitar um diploma desse? Então, o indivíduo estudou, teve o acesso à educação, teve o acesso a curso profissionalizante, obteve o certificado de conclusão do seu diploma. Não mencionará a sua condição de sentenciado. Ok? Não mencionará. Cuidado. Cuidado, galera. Beleza? Show? O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas periódicas da família. É a visita social. é a visita social. Visitas periódicas da família. A lei diz semanal? Não. A lei diz quinzenal? Não. A lei diz o quê? Periódicas. Visitas periódicas. Na realidade, professor, como que acontece? Há unidades prisionais que ocorrem semanalmente, quinzenalmente. nesse período da pandemia, nem visita está tendo. As visitas estão sendo virtuais. As visitas estão sendo virtuais. Com a evolução da pandemia, vai aí progredindo para a onda verde, aí estão liberando aí uma visita por mês. não é regra, ok? O que que a lei diz? Tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas periódicas, beleza? Se a prova, a questão trouxer semanal ou quinzenal, você já sabe que está errado. Visitas periódicas. A lei aqui não diz o período, não diz, ok? Compete ao serviço social, assistir, orientar o setenciado em suas relações familiares. Dos atendimentos, dos profissionais na unidade prisional, cuidado que a banca vai trazer aqui a competência do serviço social. E trocar aqui, compete ao psicólogo, assistir e orientar o setenciado em suas relações familiares. Isso é serviço social. O direito estabelecido no CAPT abrange relações oriundas de casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco. Ok? O direito aqui, direito de manter relações familiares e visitas periódicas. Casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco. Show? Show, galera? Muito bem. Anota essas dicas aí, pessoal. Beleza, maluco? Olha só. Querendo, vai lá no meu Instagram, arroba prof. Aguimar, que eu vou ter prazer de te receber lá. Tá bom? Olha só. O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima. Falamos ali atrás agora da visita social. Estamos falando agora da visita íntima com periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente. Quem é essa autoridade competente aqui para definir o dia, a hora e qual procedimento da visita íntima? Quem é a autoridade competente? O diretor do estabelecimento. Eu coloquei aqui é o juiz? Não. É o diretor. Beleza? É o diretor do estabelecimento. Ele é essa autoridade competente para definir os procedimentos, o dia e a hora, a duração da visitação. Show? A visita ocorrerá em local específico adequado à sua finalidade e compatível com a dignidade humana. Estamos falando aqui, galera, de pessoas, presos, pessoas, e ainda tem as visitas. que não são presos. A visita não são presos. Ok? Estamos falando de visita íntima aqui. O local adequado para ocorrer a visita íntima. Que tem um mínimo aqui compatível com a dignidade humana. Ok? Lembrando que todas as pessoas estão sujeitos à lei. ninguém está fora da lei. Preste atenção. Às vezes a pessoa olha só para o crime que o indivíduo cometeu, atrocidades que o indivíduo cometeu, mas esquece que todas as pessoas estão sujeitos à lei. Aí quer que tudo de ruim aconteça com aquele indivíduo. Não que ele não mereça pelas atrocidades que ele cometeu. Ocorre que no sistema prisional há aquelas pessoas que não são bandidos e por uma ocasião da vida cometeu um crime e foi preso. Por uma ocasião ele se sentiu forçado a cometer um crime que foi pego numa situação e cometeu um crime. Está sujeito à lei e vai preso. Vai enquadrar aqui. O sentenciado e o preso provisor têm o direito à visita íntima local adequado específico condizente aqui com a dignidade humana para fins da visita íntima. Ok, galera? Ok? Muito bem. Muito bem. Cuidado, a banca vai trazer uma historinha pesada para vocês resolver essa questão aqui da visita íntima a respeito dessa normativa aqui do artigo 67. Tome cuidado, beleza? Olha só, o sentenciado indicará o cônjuge ou o companheiro para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional e fornecerá devida documentação comprobatória do casamento, união estável ou a união homoafetiva. O preso vai indicar, o assistente social não vai atrás para fazer cadastro dessas visitas, ok? Não sabe quem é. O sentenciado vai indicar e vai solicitar a documentação, vai fornecer a documentação para que seja feito o cadastro. A indicação realizada nos termos do parágrafo segundo poderá ser cancelada a qualquer tempo mediante comprovação de rompimento do vínculo. Não tem mais união estável? Não tem mais casamento? Não tem mais aquele vínculo? a qualquer tempo pode ser cancelado. O preso pode cancelar, a visita pode cancelar. Ok? Beleza, galera? Não teve mais o vínculo? Cancela a qualquer tempo. Só que preste atenção. Na hipótese do parágrafo terceiro do cancelamento da visita íntima que nós estamos falando, somente seis meses após o cancelamento poderá ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima. Cuidado aqui que a banca vai trazer aqui galera social. Nós estamos falando de visita íntima. Cancelou a visita íntima? Roupeu, viu? Cancelou a visita íntima? Somente após seis meses do cancelamento que vai ser feita nova indicação e novo cadastro para outra visita íntima. Ok? Beleza galera? A banca pode trazer aqui um ano, a banca pode colocar aqui dois meses, tá certo? Cuidado. Cuidado para vocês não serem induzidos ao erro galera nesses procedimentos de visitas ao preso. Show demais da conta? muito bem pessoal, muito bem. Chegamos aqui ao final, chegamos ao final dessas dicas especiais da normas de execução penal para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Querendo, vai lá no meu Instagram arroba prof.agmar vou escrever aqui pra você arroba prof.agmar ok? Terei prazer em receber vocês lá. Terei prazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem vai lá e eu com todo carinho vou te responder. Às vezes pode demorar um pouquinho mas eu gosto e procuro responder a todas as perguntas atender a todos que me solicitam lá. Beleza galera? Termino aqui desejando aquele sucesso absoluto mais uma vez para todos vocês tá certo? Caminhem caminhem e não desistem jamais. Show? Galera obrigado pela companhia aqui é Monster Concurso tudo nosso e nada deles valeu até mais